Fala galera do Magic and Roll! Eu sei, as visualizações do canal caíram pra caralho Então antes de falar do Green Day, antes de falar da música nova do Green Day Eu queria pedir pra vocês que não sejam inscritos, se inscreverem no canal Mas pra você que já é inscrito e não tá recebendo as notificações Pra clicar naquele sininho que todo youtuber já pediu pra você clicar E ativar as notificações no celular Assim todos os vídeos do canal vão aparecer pra você Muita gente tá reclamando que não tá recebendo essas notificações Então aproveita também e segue nas redes sociais que eu sempre posto lá Quando tem vídeo novo Falei demais, vamos pro Green Day? Eu sou um dos caras assim, eu era muito fã de Green Day Ainda sou, mas eu não acompanho o trabalho dos caras E quando eu fiquei sabendo que eles tinham lançado uma música nova Eu fiquei em choque, porque assim, nas redes sociais eu não tinha visto nada Não tem tanta gente se comentando, pelo menos na minha timeline do Facebook e do Twitter Eu vi pouquíssima gente falando desse novo som do Green Day Chamado Bang 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 O último trabalho lançado pelo Green Day foi há quatro anos atrás Aquele álbum triplo chamado Uno, Dós, Tres Alguma coisa assim, né? Acho que é isso Que foi numa época conturbada do Billy Joe Que ele tava com problemas com drogas, álcool, tava bem viciadão e tal Falando de Billy Joe e drogas, cara, olha esse vídeo, eu adoro esse vídeo Se liga, você vai adorar também Eu faço uma voz empresa int levels de vítimas de vítimas de vítimas de vítimas do J triplo 3D você vai onde finalmente a pessoa vai Mano, ele tava muito louco nesse show, mas esse não é assunto do vídeo Eu só quis mostrar essa curiosidade pra vocês, porque toda vez que eu assisto esse vídeo Eu fico tipo em choque, eu fico, caralho, Billy Joe, você tá muito louco, mano Calma, você vai fartar no palco, mas enfim Parece que agora o Billy Joe tá sóbrio, tá tocando legal Green Day, a banda, parece que tá bem unida Tanto é que eles vão lançar um álbum no dia 7 de outubro Um álbum só com inéditas E eles já soltaram a primeira música chamada Bang Bang Eu vou ouvir ela agora e falar pra vocês o que eu achei Aquele How Felipe Rap 2, sei lá Porra Opa, que pariu, mano, que som animal Mano, me remeteu a primeira vez que eu ouvi o disco Duke do Green Day Caralho, não que seja Tá, é um pouco a pegada Duke O Green Day voltou um pouco mais ao punk Que eles eram, sei lá, em 92, 94, não lembro ao certo Mas caralho, até me arrepiou assim, ó Fazia muito tempo que eu não ouvi uma banda que voltava tanto às raízes Tipo, o Green Day era uma banda punk É uma banda punk Mas que fugiu um pouco do punk tradicional Do punk, né, o True Sei lá que a galera chama E caralho, eles voltaram muito bem Cara, eu tô abismado Vou deixar na descrição desse vídeo O link dá pra você ouvir também Porque eu não consigo colocar aqui no vídeo Senão o YouTube corta meus direitos aqui do vídeo Mas porra, a linha de baixo do caralho Muito Green Day mesmo Bateria aceleradaça Umas viradas na música Tipo, sensacional Cara, eu vou parar esse vídeo aqui Deixa seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito E vai, corre lá assistir a música nova do Green Day Vai ouvir a música nova do Green Day Eu deixei aqui na descrição Vou deixar um card aqui também Você não vai se arrepender Ficou do caralho Você vai ver que eu não tô exagerando Ficou muito bom aqui, ó Cara, tô ansioso pra caralho Pra ouvir esse álbum Que vai sair no dia 7 de outubro Espero que eles iam pro Brasil fazer uma turnê depois disso Que seria uma coisa fenomenal do caralho Não sei, se você é fã de Green Day Tá mais por dentro do que eu Me fala aí se eles vão fazer turnê mundial Se eles já tem show marcado Como é que vai funcionar Me mantenham informado Porque tudo que eu sei Foi o que eu falei nesse vídeo aqui Que eu vi que estavam falando da música nova deles Lá, fui ouvir agora na frente de vocês E falei, caralho, mano É muito foda Muito bom Com certeza essa música vai entrar na minha playlist Junto com o último álbum do Blink E também quero colocar o álbum inteiro do Green Day Quando sair esse novo álbum Que vai chamar Revolution Radio Dia 7 de outubro Vai ser lançado Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se inscreva aí no canal Deixa seu like pra fortalecer Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo aqui Até o próximo Magic and Roll E é nóis, valeu!